Música Survival Games, jogos e mídia digital Salve para a galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu, seu, nosso canal Curizada do Youtube, hoje eu vim trazendo para vocês uma notícia não muito boa Mas eu tenho que noticiar isso aqui para vocês, para vocês ficarem alertas E não ocorrerem problemas para si mesmos, tranquilo? Então vamos lá Houve um tempinho atrás, a Rockstar implantou um antivírus dentro dos seus servidores Uma espécie de antivírus, digamos assim Eu expliquei em um vídeo, posso deixar na descrição caso você queira ver como é que é, etc Mas eu vou também explicar nesse vídeo Bom, a Rockstar implantou essa espécie de antivírus Para detectar acesso de glitches, hacks, coisas ilegais do jogo Para, de certa maneira, retirar o dinheiro dessas pessoas Mas parece que as coisas não estavam funcionando muito bem E ela partiu para a ignorância, vamos falar a verdade E ela está começando a banir, na verdade já começou a banir usuários da PSN e da Live Enfim, é, a coisa está foda O que é que acontece? Você que praticou assim, glitch, essas coisas Você que tem seu mod de menu aí, de PS3 bloqueado principalmente Pode correr o risco de ser banido sim Mas espera aí que eu já vou explicar como que você pode, digamos assim, burlar isso aí E não correr riscos, tá bom? É, de certa forma Bom, a Rockstar começou a banir essas coisas Começou a pegar o seu IP, de certa assim Mandar para a Sony e para a Microsoft E banir da Live e da PSN A coisa está mais rigorosa assim Você não está sendo banido do GTA Online Você não está sendo banido do jogo em si Você está sendo banido da PSN e da Live Que é muito pior No caso, o Dato, né Ele foi banido da PSN dele BRKS barra Dato Que ele fez bastante grits, essas coisas provavelmente já estavam na lista ali De banidos E aí veio com essa coisa de antivírus Começaram a limpar E de certa forma o nome dele estava lá Mas você aí que não teve ainda sua PSN banida Sua Live banida Como é que você pode, de certa forma, reagir a isso? Já que você pode ter feito grits Pode ter conseguido dinheiro a partir de mod menu Usando ou, de certa maneira, uma pessoa dando dinheiro para você Como é que você pode recorrer a isso? Bom, vamos lá Lembra quando você vai lá Pega seu dinheirinho suado, né Do glitch, né Suado, digamos assim Com mod menu Você pega lá seus 5 milhões, de certa forma Até aí tudo bem Quando você for fazer mod menu Quando você for, de certa maneira Dar dinheiro para uma pessoa Ou receber Tenha em mente Que você não pode pegar muito dinheiro de uma vez Essa é a primeira regra de todas Tipo, ah, eu vou fazer um money lobby Para meus inscritos Se eu tivesse mod menu No caso, se eu tivesse money lobby Eu não fazia money lobby para vocês Mas isso não entra agora No caso, o certo é dar de 10 milhões para baixo A partir de 10 milhões para cima Vários modas já falaram para mim Que já teve problema com isso Então, não exagera nessa parte Beleza? A segunda coisa que é mais importante ainda Você pegou o dinheiro do glitch Do mod menu Do caralho todo Não gasta tudo de uma vez Não gasta Pega o dinheiro Guarda Vai comprando uma coisa hoje Depois compra outra coisa amanhã E vai fazendo isso Vai pegando e não gasta tudo, cara Isso é o suicídio Isso aí é tipo Falar, ó Eu estou gastando todo o meu dinheiro O registro está indo para a Rockstar E está falando Como assim? Como é que esse cara Conseguiu tanto dinheiro Em tão pouco tempo? E fica o alerta Para o seu IP E para a sua PSN em si Ok? Seu IP não Seu ID O retardado mental Falou errado aqui Mas tudo bem Então, siga esses dois conselhos Evite ser banido Porque ser banido da PSN É uma coisa Se ser banido do GT Online É outra É muito mais ruim Ser banido da PSN Ou da Live em si Do que do jogo Do jogo até tem Um prazo da PSN Da Live Você precisa contactar eles E quando Eles respondem em si Quando você vai ser Vai sair de si Do banimento Então é isso Se você simplesmente Gostou da notícia em si Não da notícia No caso Que é banimento Se eu escrevi Do jeito que eu interpretei Essa notícia Da edição De eu deixei compacto A notícia Para falar para vocês Assim Avisar para vocês Se eu te ajudei De certa maneira Deixa seu like Isso ajuda muito De certa maneira Também Quis ajudar vocês A não serem banidos Então deixa seu like Isso ajuda muito Tranquilo? Comenta aqui embaixo Algum problema que você teve Eu respondo Pode ficar na moral Se eu ver o seu comentário Eu vou responder O YouTube está muito bugado Eu não estou recebendo E-mail do meu celular direito Enfim Mas eu tento responder Na medida que possível Tranquilo? Compartilha com aquele amigo Que gosta do jogo Junto com você E se inscreva no canal Clica aqui embaixo No botãozinho vermelho É de graça E você fica sabendo De tudo de GTA Clica aqui embaixo É de graça Um segundinho Isso ajuda você E ajuda eu Em si Tranquilo? Então um forte abraço Para você E fui galera E se inscreva no canal E se inscreva no canal Tchau, tchau.